Eu parei de gastar dinheiro, agora é só jogar sal no Bombril e você vai me agradecer eternamente. Bora pra dica de hoje! Em um recipiente de sua preferência, coloque uma colher de sal, duas colheres de detergente e também nós vamos precisar do vinagre de álcool. Aqui eu estou colocando uma colher bem cheia. As lojas de panelas vão me odiar depois que eu passar essa dica. Agora é só misturar todos esses ingredientes muito bem, até que fique uma mistura bem homogênea. E enquanto eu faço isso, já deixe aqui abaixo nos comentários de qual cidade ou estado você me assiste, para que eu possa saber até onde essa receita está indo. E você que é de outro país, comente aqui abaixo também. Porque dessa maneira, eu poderei falar com você e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. Eu estou indo agora mesmo responder todos vocês. Então aqui eu tenho essa minha forma que já está bem manchada. Não tem nem brilho mais. E agora é só molhar o Bombril na nossa mistura e passar na forma. Depois dessa dica, a sua panela vai ficar limpa e muito brilhante. É sério mesmo. Com ingredientes que você já tem em casa, a sua panela vai ficar limpinha como nova. Fique comigo até o fim do vídeo para ver esse resultado surpreendente. E se você quiser receber mais dicas como essa, deixe aqui abaixo nos comentários. Eu amo dicas de casa. Porque se você quiser bastante comentário, você pode ter certeza que eu tenho que deixar mais dicas que eu quero trazer aqui para vocês. Ótimo. E como vocês podem ver, as dicas que eu trago aqui para vocês são as mais fáceis de serem feitas. E se indivíduos, a maioria vai ficar delicada. Mas é muito importante, e é muito importante. Parando com a do início. E eu consegui esse resultado aqui com apenas 3 ingredientes e em pouquíssimos minutos. Porque se você não tivesse essa receita, você ia passar horas e horas tentando tirar toda aquela sujeira mais impregnada. E esse é o resultado, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje, assim como eu gostei. Deixe o seu curtir, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau!